Olá, queremos mostrar-te como funciona a SJ Rádio. Para isso, nada melhor falar com quem a faz. Anda connosco. Olá, estamos aqui com a professora Teresa, responsável pelo TPC, o Tempo para Comunicar, da tua rádio SJ. Professora, há quanto tempo existe o programa? O programa existe há três anos leitivos, no entanto é apenas o segundo ano leitivo que eu estou à frente do programa. E em que é que consiste o programa? Tratamos de temas que nós consideramos importantes para os jovens, portanto, para ajudar a perceber a realidade em que vivem, para os ajudar a formar e a ser melhores cidadãos, portanto, vamos buscar temas que são importantes para eles e consiste sobretudo em entrevista, numa conversa com os convidados que venham até nós. A professora falou em temas, podem dizer alguns dos que tenham programado para este ano? Para este ano já estão programados os programas sobre a religião e sobre o álcool. Há outras coisas que temos um bocadinho pensadas, mas ainda não estão claramente definidas e também vai depender um bocadinho do que se passa no mundo. Também podemos adaptar-nos a isso. De que forma é que a comunidade escolar pode integrar este programa? De que forma é que os alunos e os funcionários podem participar? Eu penso que são, para já, uma parte muito importante do programa. Podem participar através do Facebook, porque nós vamos colocando sondagens relativas ao tema de cada programa no Facebook da DSJ Rádio. Para além disso, podem sempre consultar o site da DSJ Rádio e responder também aos inquéritos de rua que são feitos relativamente aos temas dos programas. Naturalmente, podem usar também o mail do TPC, enviar sugestões, fazer comentários, serão todos lidos e bem-vindos. Porquê é que surgiu a necessidade de criar um espaço essencialmente para debater estes assuntos sociais? Numa rádio escolar. Se a rádio escolar não tomar a iniciativa de trazer assim os jovens e de tratar aqui temas que lhes sejam caros, que sejam importantes para eles, não fará muito sentido que exista. Estamos aqui para os jovens e, no fundo, é uma rádio escolar. Portanto, estamos numa escola também importante a formação dos jovens como os adultos da manhã. Diana foi hoje a convidada do TPC e vamos saber o que é que ela achou da entrevista. Olá, Diana. O que é que achou da entrevista? Gostou? Gostei bastante, sim. Achas-te importante este tipo de iniciativas no saio da comunidade escolar? Sim, penso que é bastante importante. É bastante importante sempre informar a comunidade escolar e a comunidade em geral. Estamos aqui com as três meninas da SJ Rádio, a Rita, a Catarina e a Débora. Rita, há quanto tempo estão no projeto? Estamos há cerca de um ano e meio. Catarina, como é que surgiu a oportunidade de integrarem este projeto? Há cerca do ano e meio, como a minha amiga Rita já disse, o professor Fernandes propôs-nos irmos à Futuralia. Toda a gente conhece, claro. E nós aceitámos e lá descobrimos um dom que temos, que é sermos animadoras de rádio. E então depois decidimos fazer parte desta equipa. E estão a gostar, Débora? Sim, estamos a gostar muito. É interessante como às vezes passamos na escola e as pessoas já nos conhecem como sendo da rádio e fazem perguntas às vezes, passam pelo Facebook. É engraçado, é muito giro. Acho que é benéfico à escola também. Falamos agora com Amosai, a donadora do bloco de notas. Amosai, foi a primeira vez que fez um programa de notas, certo? Foi, foi a primeira vez. Gostou-lhe a experiência? Gostei, vinha com muitas merguletas, mas gostei muito, mas gostei muito a experiência. Foi muito mais fácil, cai com aquilo que eu pensava, assim, como que faz. Como é que surgiu a oportunidade de integrar a S.J. Rádio? Isto surgiu, eu estou a desenvolver, para optimizar um evento, Solidário, que já foi no programa, e marquei uma reunião com o Bruno, na tentativa de presidência rádio, que seria a nossa parceira no evento e, portanto, a divulgar o evento. E, o grupo, entretanto, eu falei do meu blog, do meu blog, do meu blog, do que o meu blog divulgava muitas atividades culturais e daí ele lançou um desafio para fazer o programa. E o que é que devemos esperar do blog notas para este ano? Bom, uma coisa é certa, e eu disse isso no programa, é que a agenda social agora deles nunca mais vai ser a mesma. Portanto, eu vou trazer sempre muita informação, desde teatro, a desporto, a espetáculos. Eu quero que a vida deles se torne cada vez mais intensa e, portanto, vamos trazer muitas propostas e, em alguns momentos, eventualmente, podemos trazer umas entrevistas. Eu já tenho nenhuma pensada para um programa futuro, mas não vou ainda dizer. Não percas a nossa emissão 24 horas por dia no site www.sjradio.com e consulta também a programação onde podes ver os horários destes e de outros programas.